Te Quero Tanto Bem E posso te sentir mesmo quando de instante Eu consigo imaginar Todos seus efeitos bem na minha frente Mas eu me encontro aqui Não sei a hora certa que eu vou te ver Saudade, a dor mais forte que alguém pode ter Eu tenho tanto medo Porque é que eu fui querer E é só você quem eu desejo aqui Não tem razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolha, eu te escolhi Porque eu sou todo amor Sou flor, sou verso, sou a canção Eu sou sua vida e sou sua razão Eu me invento pra você Porque eu sou todo amor Sou flor, sou forte por viver assim Você é o amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando É Maria Érica, a caçulinha do arrocha Eu tenho tanto medo Porque é que eu fui querer É só você quem eu desejo aqui Não tem razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolha, eu te escolhi Porque eu sou todo amor Sou flor, sou verso, sou a canção Eu sou sua vida e sou sua razão Eu me invento pra você Porque eu sou todo amor Sou flor, sou flor, sou forte por viver assim Você é o amor longe de mim Mas espera que eu estou Porque eu sou todo amor Sou flor, sou verso, sou a canção Eu sou sua vida e sou sua razão Eu me invento pra você Porque eu sou todo amor Sou flor, sou flor, sou forte por viver assim Você é o amor longe de mim Mas espera que eu estou chegando Você é o amor longe de mim Você é o amor longe de mim Você é o amor longe de mim Obrigado Você é o amor longe Eu sou o amor longe de mim Meu amor longe de mim Eu sou estou A CIDADE NO BRASIL